O Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Mateus, naquele tempo os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus, então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo, Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, Esse é o maior e o primeiro mandamento, o segundo é semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo, Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos, palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, Temos hoje então a alegria de celebrar a memória de São Bernardo de Claraval, Nesses nossos cinquenta e dois anos de fundação da paróquia Cristo Rei. E o Evangelho de hoje que fala dessa, nessa precedência, desse mandamento, de amar a Deus sobre todas as coisas. Este é o primeiro mandamento e do qual o segundo brota, porque quando amamos a Deus, nós por amor a Deus, iremos amar os irmãos. Pois bem, vamos então, a partir deste Evangelho de hoje, deixar que ele ilumine o nosso olhar sobre a vida de São Bernardo, Para que nós colhamos um pouco da sua rica e fecunda vida. Bernardo de Claraval, nasceu numa família cristã, de nobres na França, Ele nasceu na Borgonha, e tanto nobre era o pai e a mãe, e eram muito ricos. Um jovem muito inteligente, que já desde o seu, ainda quando estava no ventre da sua mãe, A sua mãe teve uma experiência espiritual, que indicava que aquele menino seria diferente. Que aquele menino seria, tinha uma missão diferente na igreja. Pois bem, Bernardo nasceu, e desde pequeno então, ele demonstrava uma piedade, E um talento intelectual incrível. Os pais tinham condições para isso, o mandaram estudar. Ele, então, dedicando-se ao estudo, mas, naquela vida de estudo, Ele começou a se relacionar com várias pessoas, Numa cidade grande, numa cidade com mais pessoas, Com várias pessoas, e nem sempre tão piedosas assim. E ele começou a perceber, que a carne, o mundo, e o diabo, Estavam começando a falar, no seu coração. Isto é, são os três meios, de tentação. As próprias fragilidades, as tentações que o mundo apresenta, E, às vezes, até mesmo, próprias atitudes, tentações, do próprio inimigo. E ele percebeu, começou a perceber, que isso clamava no seu coração. Ele começou a se sentir atraído, pelas glórias do mundo. E, ao mesmo tempo, concomitantemente, Começou a brotar no seu coração, a seguinte pergunta. Bernardo, para que vieste ao mundo? Isto é, para que é que você nasceu? É uma pergunta, meus santos, que todos nós, deveríamos nos fazer. Para que é que eu nasci? Para, antigamente, no catecismo antigo, As crianças aprendiam, já desde pequenas. Nós nascemos, para amar, e servir a Deus. Nós nascemos, para a glória de Deus. Só que, meus santos, hoje, o homem moderno, Quando ouve isso, o homem moderno, e, incrél, O homem moderno, e, muitas vezes, ateu, Quando ouve isso, diz, como assim? Eu nasci, para ser feliz. Se você fizer essa experiência, vocês vão ver, que até mesmo, crianças, ou pessoas, que frequentam a igreja, Elas darão essa resposta, porque já lhes foi incutida. Isto é, você nasceu, para ser feliz. E nós nos esquecemos, de que nós nascemos, para amar a Deus. Para a glória de Deus. Para servir a Deus. E, amando a Deus, nós iremos encontrar a verdadeira felicidade. Esta é a promessa de Deus. Que, se nós, o buscarmos, se nós, o amarmos, nós seremos felizes. Só que, enquanto isso, Deus, nos diz, por meio da sua palavra, Por meio do ensinamento da igreja, por meio do ensinamento dos santos, Porque, entendam, entendamos, Deus nos promete a felicidade eterna, Mas, nós, já, a pregustamos, aqui na terra. Quando nós, porque já, a fé, é uma maneira, antecipada, de possuir, o que ainda se espera. Então, quando nós temos fé, nós, já, de alguma maneira, mesmo entre as dificuldades da vida, Nós, pregustamos, nós, experimentamos, já, de uma maneira imperfeita, é verdade. Mas, já experimentamos, aqui na terra, aquela felicidade perfeita, que nós, experimentaremos, no céu. Então, para nós, não há nenhum problema. Para um fiel, para um católico, não há problema, em ele dizer, que ele nasceu, para procurar, a glória de Deus. Para amar a Deus, e servir a Deus, obedecer os seus mandamentos. Porque, ele sabe, que a glória de Deus, é o homem, feliz, de verdade. Só que, o inimigo, o mundo, e as nossas fragilidades, acolhem isso, com facilidade. Colocam, no nosso coração, que, ah, tá, você nasceu, para procurar, a glória de Deus. Deus, você nasceu, para servir a Deus. Esse Deus, é muito mal, não é? Porque, faz você nascer, para servi-lo, para glorificá-lo. E, nós, nos esquecemos, nós santos. Deste ponto, repito, fundamental, a glória de Deus, é a nossa felicidade. Nós, precisamos pedir a Deus, que arranque, da nossa inteligência, da nossa alma, do nosso coração, essa mentira, que o diabo colocou. Que, servir a Deus, é, de alguma maneira, ser menos feliz. Que, servir a Deus, é ser menos livre. Que, buscar a glória de Deus, é ser menos realizado. Quando, é exatamente, o contrário. Porque, aquilo que o mundo, apresenta, como felicidade, se contraria, a vontade de Deus, é pecado. E, o salário do pecado, é sempre a morte. Aquilo que o mundo, apresenta, como felicidade. Se, aquela felicidade, contraria, os mandamentos de Deus, aquela felicidade, é desgraça. Mesmo que, se nos apresente, como algo, gozoso, no primeiro momento. Mas, é morte. Mas, padre, como é, que nós teremos certeza? Nós, teremos certeza, não a partir dos nossos sentimentos. Mas, a partir da palavra de Deus, escrita, e transmitida, há mais de dois mil anos, Pela igreja de Cristo, nós teremos certeza, a partir do ensinamento dos santos. E, nós teremos certeza, se tivermos amizade com o nosso Senhor. Nós, perceberemos, no íntimo da nossa alma, aquilo que agrada a Deus. E, aquilo que é apenas, ilusão mundana. Pois bem, então, o jovem Bernardo, por volta dos seus 21 anos. Se sentindo atraído, pelas coisas do mundo. Mas, ao mesmo tempo, se questionando, para que é que eu nasci? Como que ele ouvia, essa voz, constantemente. Bernardo, para que é que você veio ao mundo? Imagine aqui, meus santos, um breve parênteses. Se os pais, ensinassem os filhos isso, desde pequenininhos. Meu filho, você não nasceu, para ser doutor. Você não nasceu, para ser advogado. Você não nasceu, para ser professora. Nem você nasceu, para ser freira, nem para ser padre. Você nasceu, para glorificar a Deus. Você nasceu, para amar a Deus. Você não nasceu, para ter uma boa profissão e ganhar dinheiro. Essa não é a finalidade da sua vida. A finalidade da sua vida, é a glória de Deus. Ora, se a pessoa, se a criança, desde pequenininha, cresce. Com isso, eu nasci para servir a Deus. Para amar a Deus. Para buscar a glória de Deus. Em tudo aquilo, para o qual ela se sentir chamada. Seja para ser médico, professor, gari, faxineiro, mordomo. E tantas outras profissões. Padre ou freira. Ele procurará, ela procurará a glória de Deus. Em tudo aquilo que ele estiver fazendo. Então, Bernardo estava ali, nessa luta, dentro do seu coração. E diz que ele, em pleno inverno da França. Frio, gelado, gelado mesmo. Ele viu uma jovem, não muito virtuosa. Aquilo despertou nele, os desejos da carne. E ele se jogou, num lago gelado. E ficou lá, quando já entrava, já estava próximo até, de ter uma hipotermia. Estava já perdendo os sentidos. Por quê? Porque ele não queria desagradar a Deus. Embora ele percebesse, aqueles movimentos no seu coração. Então, com 21 anos, ele, aquele, o chamado de Deus, se fez mais forte. E ele decidiu, se consagrar totalmente a Deus, para desespero da sua família. Que a sua família, rica, riquíssima. Queria que ele, se enveredasse, por algum caminho aqui, neste mundo. E levasse o nome da família, à frente. E ele queria ser religioso. E não apenas religioso. Mas ele queria fazer parte, de uma ordem religiosa. Que era a mais, assim, uma das mais rigorosas, então. Que existiam os mosteiros de Cluny. Mas, já viviam uma vida, um pouco laxa. E ele queria, um mosteiro, cisterciense. Que não tinha, quase que não tinha vocação. E de uma vida, de muita pobreza, e de muita cese. E, meus santos, ele deixa, então, aquela vida, de fausto. De riqueza, de abundância. E abraça, a vontade de Cristo. Seus familiares, tentavam convencê-lo do contrário. Isto é, que ele poderia, sempre com argumentos muito convincentes. Isto é, você pode servir a Deus, fora do claustro. Isto é, você pode servir a Deus, fora de um convento. Você não precisa, de toda essa radicalidade. Quantas vezes, nós ouvimos isso. Na nossa casa, no nosso trabalho. Entre os nossos familiares. Com os nossos amigos. Quantas vezes, ouvimos isso, até mesmo. Dentro do nosso coração. Seja, a voz da nossa carne. A voz do mundo. Ou uma tentação. Para que tudo isso? Para que se exigir tanto? Não precisa de tudo isso, para amar a Deus. Deus nem quer todo esse rigor. Então, os familiares, diziam isso a ele. E ele tinha, uma compreensão física, frágil. Ele era, não tinha, uma saúde tão robusta. E diziam, você não vai aguentar. Mas, ele sabia, que Deus não nos pede nada de impossível. E se Deus colocava aquele desejo no coração dele. Deus daria a ele a graça. De ele, viver segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque ele queria amar a Deus. De todo o coração. Com toda a sua alma. E com todo o seu entendimento. Ele queria ser, todo de Deus. E meus santos. Ele não só, entra no mosteiro. Como ele leva, trinta consigo. Isto é, aqueles que queriam convencê-lo. De não entrar. Ele convenceu, de entrar com ele. Um tio e quatro irmãos. E outros amigos, jovens, como ele. Alguns nobres, levou-os. E em pouco tempo, aquele mosteiro, cisterciense. Que não tinha vocações. Já estava lotado. Porque jovens, e pessoas não tão jovens assim. Nobres e plebeus. Ricos e pobres. Todos queriam entrar no mosteiro. Para viver uma vida. Amando a Deus de todo o coração. Meus irmãos. O quanto uma alma cheia do amor de Deus. Ela arrasta. Imagina, Deus se utilizou daquele jovem. Bernardo. Para atrair tantos outros. E Deus quer se utilizar de nós. Para fazer o mesmo. Se nós formos dóceis a Deus. Se nós procurarmos. A glória de Deus. Em tudo que nós fizermos. Se nós de verdade. Nos empenharmos. Em amar a Deus. Sobre todas as coisas. Ele nos concederá. A graça para isso. Porque quando você sente o desejo. De amar a Deus de verdade. Já é Deus. Suscitando isso no seu coração. E Deus não suscita. Desejos impossíveis. Desejos irrealizáveis. Deus não nos daria. Um mandamento de amá-lo. Acima de todas as coisas. Se Ele não estivesse disposto. A nos conceder a graça. Para que o amássemos. De todo o coração. Com toda a nossa alma. Com todo o nosso entendimento. Então pedir a nosso Senhor. Suplicar a nosso Senhor. Essa graça. De viver de verdade. De colocar na nossa cabeça. E no nosso coração. Eu nasci. Para amar a Deus. Eu nasci. Para glorificar a Deus. Eu nasci. Para servir a Deus. E não há dignidade. Maior do que ser servo de Deus. Que o diabo. Repito. Diz. Ah. Você nasceu. Para servir a Deus. Não há maior dignidade. Do que essa. Do que ser servo. Ou usando uma palavra. Ainda mais apropriada. Do que ser amigo. De nosso Senhor. Pois bem. São Bernardo. Entra nos cistercienses. Atrai. Muitas locações. De modo que ele é feito. Abade. De um outro mosteiro. Ele é. Mandado. Para fundar. Um mosteiro. Em Claraval. Uma região. Sombria. Numa região. Habitada. Por ladrões. Até que iam ali. Se refugiar. E ele vai. E faz. Daquela região. Sombria. Um vale. Claro. Um vale. Do sol. Claraval. E ali. Funda. Um mosteiro. Em que. No final. Da sua vida. Tinha mais. De setecentas. Ocações. No mosteiro. Imagine. Quando. Um seminário. Um grande seminário. Aqui. Nas nossas proporções. Imagine. Com cinquenta vocações. Já é muita coisa. O mosteiro. Cisterciense. Numa penitência. Rigorosa. Numa pobreza. De dar. Inveja. Uma santa inveja. Aos franciscanos. Com setecentas vocações. Quando ele morreu. Ele tinha fundado. Mais de. Trezentas e sessenta. Abadias. Pela Europa. Trezentas e sessenta. E sessenta. Abadias. Conventos. Mosteiros. Imagine. Esse poder. De irradiar. O amor a Deus. Meus irmãos. Nós precisamos pedir. Isso a Deus. Meu Deus. Eu não quero. Morrer. Com a fé. Em mim. Apenas. Que se. Se você morrer. Com a sua fé. Em você. É porque ela é muito. Choxinha. Ela é muito. Minguada. Se você morrer. Com o seu. Com o seu amor a Deus. No seu coração. Sem inflamar. Outros corações. É porque ele. É um fogo. Tão frio. Que mal. Aquece o seu coração. Então. Pedir a nosso Senhor. Que ele. Coloque um fogo abrasador. Uma chama. Que crepite. Dentro de nós. Como nós cantamos. Na sequência de Pentecostes. Uma chama. Que solte. Labaredas de amor. E aqui. É pedir a Deus. Algo que Deus. Quer nos dar. E São Bernardo. O jovem. Bernardo. Mas agora. Já. Não tão jovem assim. Ele morre com. Sessenta. E três anos. Ele. Mas. Já. Muito antes disso. Ele era. Conselheiro. De papas. Bispos. Reis. Nobres. Que as pessoas. Vinham a ele. Ou pediam a sua ajuda. Para que ele saísse. Do mosteiro. E viesse resolver. Situações. Complicadas. Na igreja. Imagine que ele foi chamado. Uma vez. Que estava havendo uma contenda. Que a igreja. Não sabia. Quem era o papa verdadeiro. Tinha. Inocêncio II. E tinha. Anacleto. E os teólogos. Brigando entre si. E bispos. A favor de um. E bispos. A favor de outro. E vem. Então eles chamam. Bernardo. E dizem. Ele saberá. Porque ele é um homem de Deus. E ele saberá. Quem é. O servo. De Deus verdadeiro. Quem é o papa. Verdadeiramente válido. E vem. Bernardo. Reconhece. Inocêncio II. Como o papa verdadeiro. Só que. A igreja. Quase que toda. Aceita. Aquilo que. Que Bernardo diz. Ele é o. É o grande. Moisés. Da cristandade. O que ele. Falasse. Todos iriam. Mas quase todos. Porque um bispo. E um conde. De uma região. De uma grande região. Se revoltaram. Ele foi. Então. Para tentar convencer. Aquele bispo. E aquele conde. Tentou conversar com eles. E nada. Eles endurecidos. Não queriam. Aceitar. O papa verdadeiro. Ele então. Vai à igreja. Para celebrar. Santa missa. Celebra. Santa missa. E depois que consagra. O pão. E o vinho. Ele pega a patena. E vai até o conde. Que estava na praça. Em frente à igreja. Porque não podia entrar. Porque tinha sido excomungado. Coisa de santo. Os padres. Não vão inventar. De fazer isso. Mas ele pegou a patena. Com o corpo de Cristo. Foi até diante. Do conde. E disse. Tu viraste as costas. Aos meus conselhos. E a de tantos outros. Tu viraste as costas. Aos conselhos. De tantas outras. Pessoas santas. Tu virarás as costas. Ao Senhor do céu e da terra. Que te julgará. No fim dos tempos. E diz que o conde. Diante daquela palavra. Cai por terra. Como que fulminado. Por um raio interior. E em lágrimas. Se torna. Se arrepende. E se torna. Amigo de Bernardo. E depois. Deixa toda a sua riqueza. E entra. Em um convento. Aquele conde. Que por interesses financeiros. Estava brigando. Com o Papa. Deixa todos. Os seus bens. E se torna também. Um religioso. Já o bispo. Morreu. Sem se confessar. Naquele mesmo período. Sem se confessar. E sem receber a unção. Dos enfermos. Porque não quis. De maneira nenhuma. Aceitar. Aquilo que. Que Deus tinha. Escolhido. Deus tinha escolhido. Bernardo. Para que fosse mensageiro. Para que dissesse a ele. Olha. O Papa. O verdadeiro Papa. É este. Mas fechado. No seu orgulho. Na sua maldade. No seu apego. Aos interesses. Morreu. Sufocado. Por eles. Meus santos. Nós poderíamos aqui. Nos alongar. Por tantas coisas. No final da vida. Bernardo. Em cima da cama. Morrendo. E reis. Bispos. Nobres. E o povo de Deus. Chorando. Porque. Era um pai. Que eles estavam perdendo. Era um conselheiro. Segundo Deus. Que eles estavam perdendo. Era um homem de Deus. Que eles estavam perdendo. Mas meus irmãos. Nosso Senhor. Ele não suscitou apenas. São Bernardo. Lá. No século XII. Se nós olharmos. Na história da igreja. Nosso Senhor. Levantou. Tantos homens. E mulheres. Que o amaram. De todo o coração. Com toda a mente. E com todo o entendimento. E que se tornaram. Para toda a igreja. Um instrumento fecundo. De graças. Hoje. Nós estamos. Celebrando. Recordando. Os 52 anos. De fundação. Da nossa paróquia. Peçamos a Deus. Que por misericórdia. Desperte nesta paróquia. Santos e santas. Peçamos a Deus. Que por misericórdia. Vença. As resistências. Que existem no coração. De tantos aqui. Que não querem. Ceder. Que não querem. Se render. A vontade de Deus. E deixar que o plano de Deus. Se realize. Eu não tenho dúvidas. De que Deus. Aqui nesta paróquia. Aqui. Dentre. Vocês. Que estão sentados. Ou alguns. Que estejam acompanhando. Ou que venham acompanhar depois. Eu não tenho dúvidas. Porque Deus é bom. Deus é generoso. Que Deus queira suscitar. Belas vocações. Mas Deus espera. A nossa colaboração. Que da mesma maneira. Que São Bernardo. Foi dócil. E disse sim. A vontade de Deus. Que da mesma maneira. Que tantos santos. Foram dóceis. E disseram sim. A vontade de Deus. Que eles intercedam por nós. Para que nós também. Derrubando a dureza. Do nosso coração. Sejamos dóceis. E digamos sim. A vontade de Deus. Louvado seja. Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre. Seja louvado. A vontade de Deus. É a vontade de Deus. O cale o Senhor. O cale o Senhor. O cale o Senhor. A CIDADE NO BRASIL